Você diz que estás sozinho, mas Deus diz que estou contigo. Você diz que não tem jeito não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz que não tem jeito não, mas Deus está te dando. Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Se deu tudo errado pra você Se está no meio de um hospital É no chão de uma prisão Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Deus ainda realiza sonhos Deus é o Senhor no tempo Ele ainda realiza sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza Deus ainda realiza sonhos Se por um tempo a dor te fez parar Sonhar Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Você crê em nome de Jesus? Amém Amém Aleluia Que isso foi uma oportunidade Amém Amém